Eu creio que, para além da grande festa do futebol que nós tivemos na tarde de ontem, na noite de ontem, no Maracanã, o Brasil cumpriu um grande esforço para se desincumbir da realização de um dos mais esperados eventos esportivos do mundo, que é a Copa das Confederações. O país, naturalmente, foi cobrado nas expectativas de que desse conta da entrega dos estádios, estádios modernos, estádios compatíveis com a ambição de um grande torneio, do segundo mais importante, torneio de futebol do mundo, que também cumprisse os compromissos relacionados com a segurança das delegações, da população, dos turistas, que cumprisse também os requisitos relacionados com a responsabilidade de transmissão de imagens, de dados, de informações para todo o mundo, que cumprisse também compromissos relacionados com o sistema de transporte, de mobilidade urbana, e que tivesse também aeroportos e hotéis a altura da importância desse evento. Creio que cumprimos esses desafios. É claro que em nenhum país do mundo que realiza eventos dessa natureza, esses desafios são cumpridos em 100%. Mas, nós conseguimos responder, não apenas no futebol, com o desempenho da nossa seleção, nesse estádio que é, de fato, não é força de expressão, presidente Blatter, dizer que o Maracanã é um templo do futebol. Que estádio viu o milésimo gol do Garrincha, do Pelé? Que estádio viu o desempenho de um gênio do futebol, por tantas vezes como o Garrincha? Que estádio viu as maiores seleções do mundo, encontrando, se não, a maior, uma das maiores seleções do mundo, a seleção brasileira, por tantas vezes. Os clássicos do futebol mundial, vividos pelo Maracanã. Que estádio combinou, de forma quase que completa, um roteiro de glórias e de tragédias, como o Maracanã, que também viu o Brasil perder a Copa do Mundo para a seleção do Uruguai, em 1950. Então, eu acho que isso tudo, que estádio do mundo teve um cronista como o Nelson Rodrigues, entre outros. Então, eu creio que o Maracanã reviveu, ontem, os seus grandes momentos com essa partida disputada, poderíamos dizer, a partida mais esperada, que era entre a seleção brasileira e a seleção campeã do mundo, que é a Espanha. Então, eu acho que, no futebol, o Maracanã, a seleção brasileira e a seleção da Espanha, se completaram para promover e realizar um grande momento do futebol mundial. Creio que, ao dar conta de receber os turistas, as delegações e todos os que compareceram aos Jogos, ao assegurar às senhoras e aos senhores jornalistas, condições mínimas para a realização do seu trabalho, com qualidade suficiente para não comprometer a função e a profissão da imprensa, em meio a batalhas importantes nas ruas dos movimentos sociais, das pessoas, por seus direitos, nós conseguimos oferecer segurança aos manifestantes e segurança também aos torcedores, às delegações, aos jornalistas, aos jogadores. Não creio que ninguém tenha sido molestado por conta das manifestações. Não creio. Elas aconteceram porque nós vivemos num país democrático. Foi o nosso povo que foi para as ruas protestar. E os excessos de violência e de vandalismo foram enfrentados, naturalmente, como deveriam ser enfrentados. Nós pudemos também, a partir dessa experiência da Copa das Confederações, também aprender a antecipar problemas e antecipar soluções que aperfeiçoem o nosso trabalho com vistas à realização da Copa do Mundo. Nos cobra maior dedicação à preparação do legado, das obras voltadas para a infraestrutura do país, que não atendem apenas às expectativas da Copa, atendem às expectativas da população, melhorando o tráfego nas nossas metrópoles, melhorando as comunicações, melhorando os aeroportos, melhorando a segurança pública, tudo isso nós pudemos também agora aperfeiçoar. Criar o próprio legado do futebol também. Não apenas com estádios modernos que valorizem mais as nossas competições, os nossos clubes, os nossos torneios, que aumentem a participação do Brasil no PIB mundial do futebol, mas que valorizem também a infraestrutura de preparação do futebol, que valorizem o futebol como plataforma de promoção social, cuidando da infraestrutura dos clubes, dos grandes, dos médios, dos pequenos, para que as nossas crianças continuem a ter no futebol uma plataforma de ascensão social, de valorização do talento, da técnica das nossas crianças, dos nossos futuros jogadores. Que também se valorize o futebol feminino. Eu tinha conversado com o presidente Blatter em Zurique sobre esse tema e agradeço que, de fato, o presidente da FIFA tenha guardado como uma preocupação também sua a valorização do futebol feminino. Temos tratado desse assunto também com a Confederação Brasileira de Futebol, com a CBF. E estamos encontrando os caminhos para valorizar o futebol feminino, porque se o futebol masculino é um esporte praticado majoritariamente por crianças de origem pobre, no Brasil isso é ainda mais verdadeiro quando se trata do futebol feminino. São garotas, meninas, de origem muito humilde. As jogadoras de futebol vêm das áreas do nosso país com o menor índice de desenvolvimento humano. E é preciso valorizar e cuidar também do futebol feminino. Creio que também conseguimos êxito na promoção do país, no esforço promovido pela Apex, pela Agência Brasileira de Exportação. Ela conseguiu trazer mais de 900 empresários para visitar o Brasil durante esse período. E isso prenuncia um esforço maior para a Copa das Confederações. Não é apenas a valorização do futebol, a valorização do esporte, a valorização da nossa economia, da criatividade, da inteligência, da geração de emprego, de renda para o Brasil, que esses eventos podem nos ajudar. Portanto, eu agradeço naturalmente a cooperação e a contribuição de todos e em nome do governo, não apenas do Ministério do Esporte, de todos os ministérios que compõem o grupo executivo coordenado pelo Ministério do Esporte, mas que trabalhou para a Copa do Mundo em todas essas áreas, em mobilidade urbana, em telecomunicações, em segurança, em turismo, em todas essas áreas importantes. A presença dos ministérios, dos técnicos, dos ministros e do governo foi uma presença importante para que pudéssemos celebrar esse êxito e essa vitória. E os problemas, naturalmente, surgem, e nós nunca escondemos isso, das nossas deficiências. Nós não somos um país perfeito, nós somos um país em construção, nós somos um projeto civilizatório do qual temos orgulho, do nosso povo, da nossa trajetória, da nossa capacidade. Construímos um país com 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, 16 mil quilômetros de fronteira, sem um litígio e sem nenhuma disputa com os nossos vizinhos. Aqui nós desprezamos o ódio religioso, o ódio étnico, o ódio nacional, e procuramos cultivar a convivência entre as pessoas, independentemente da sua origem. E os turistas e os senhores e as delegações puderam sentir isso do nosso povo. Mas somos ainda uma sociedade, um país ainda muito desequilibrado, muito desigual, socialmente, regionalmente. Essas manifestações não acontecem por acaso. E vamos nos esforçando para oferecer o que de melhor temos para promover o desenvolvimento econômico, social do país. E aproveitando as oportunidades que nos são oferecidas. E acho que se essa foi uma oportunidade que se nos apresentou, nós conseguimos fazer dela um desafio que consideramos e superamos a contenta. E aí 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 E aí